Hoje pela manhã eu participei de uma sessão de fotos, mesmo com essa cara aqui inchada, né? Da Caridade e Aju, uma campanha para adoção de animais. Não, não tem dinheiro não, meu amigo, não tem dinheiro não. Foi uma participação voluntária, né? Arroba Caridade e Aju, vai lá no Instagram e você vai acompanhar todo o trabalho que é feito dessa galera. E eu participei. Ah, são os flashes? Ah, pra você cargar dinheiro. Ah, é porque eu confundi, entendeu? Pouco dinheiro a gente confunde. Então, quero agradecer imensamente a rapaziada do Caridade e Aju por ter me feito esse convite. E eu fiz com muito carinho, né? Uma campanha para adoção de animais. Então breve, breve estarei aí nas principais páginas dos jornais da CIT participando dessa campanha tão bacana, tá? Vai lá no arroba Caridade e Aju no Instagram e você vai ficar um pouco melhor informado sobre esse assunto, tá bom? Valeu, valeu, valeu mesmo.